Fala pessoal, tudo bem? Peraí, aí pronto, luminária. Gente, peraí, deixa eu só dar uma organizada aqui, deixa eu tirar o fone aqui na frente. Isso aqui é o que a gente vai pintar depois, que é a Mulher Maravilha e o Homem-Aranha Cabeçudinho. Galera, deixa eu mostrar pra vocês, eu fiz uma base pro Mega Man, tá? Então a gente vai colar ele aqui na base depois. Achei legal fazer essa base aqui octagonal, achei bem bacana aqui. Isso aqui eu usei um programa aqui do computador e eu... Peraí que eu já falo pra vocês já. Qual que é o nome dele aqui mesmo? É o 3D Builder. Cara, ele é uma ferramenta do Windows 10 mesmo, tá? Então tá tranquilo. Galera, aqui é um laço da Mulher Maravilha que eu tô fazendo de dourado, que a gente vai fazer uma modificação nessa estátua aqui. Então depois a gente vai trabalhar com ela. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho com o Mega Man, tá? Deixa eu só pegar um papel aqui. Que na verdade esse vídeo é o vídeo do Mega Man, tá? Não sei se a câmera tá pegando exatamente aqui. Então se tiver, ótimo. Se não tiver, vocês me perdoem, gente. Deixa eu só arrumar os pincéis, caneta aqui. Que eu tava usando uma caneta pra fazer as marcações aqui. Deixa eu só ver aqui na câmera, galera. Tá pegando o Mega Man. Legal. Beleza, tá aqui. Galera, a gente vai usar... Cara, é inacreditável, né? É um pincel melhorzinho que eu tinha aqui. Que era novinho, o pincel já tá esgarçado, cara. Deixa eu só ver qual que eu vou usar aqui, galera. Só pra eu não zoar muita pintura aqui, tá? A gente vai usar um outro pincel aqui, cara. E a gente vai fazer o tom de azul claro. E eu ainda tenho o tom da pele aqui pra fazer nele. Vamos fazer primeiro o tom de pele? Deixa eu só limpar esse pincel aqui, ó. Esse pincel eu lavei ele agora que eu tava usando pra fazer o dourado aqui do chicotinho da Mulher Maravilha, cara. Esse daqui é um pincel que já tá bem cansadinho esse pincel também, viu, gente? Meu... Vai dar certo fazer com ele, senão eu vou ter que usar um outro pincel que eu não queria abrir mais um pincel, mas enfim, né? Deixa eu só ver se vai dar jogo aqui. Só pra gente fazer a pele do Mega Man. Vocês lembram que eu tinha feito um contorno dos olhos, né? Eu acabei apagando o contorno, tá, gente? Passei branco depois porque, cara, ficou horrível. Deixa eu só ver aqui. Pessoal, aqui eu vou fazer de baixo pra cima. Porque eu sei que eu vou borrar na lateral isso aqui e eu não quero que borra muito, tá? Aqui, ó. Só passar uma mãozinha bem de leve aqui nele, aqui, ó. Esse pincel tá muito ruimzinho já, galera. Mas enfim, mas vai dar certo aqui, ó. Aí depois a gente vai vir com o branco aqui e vai fazer. Pessoal, enquanto vai secar esse tom de pele dele aqui, o que eu vou fazer? Eu vou usar um outro pincel aqui. Eu vou fazer mais um acabamento aqui com o azul claro. Mas eu vou fazer pelo menos nas pernas e nos braços aqui. Ou vou no azul escuro. É, galera. Peraí que não vai dar jogo aqui, não. Eu vou tentar passar... Azul claro aqui, não. Deixa eu tentar fazer a mão e a perna dele de azul claro. Mas eu tô achando que não vai ser legal fazer isso agora, agora. Vamos ouvir. Porque o Mega Man, ele é bem simplesinho pra vocês pintarem, né? O problema aqui é que essa peça aqui, ela tá muito pequena, né? E peça pequena é complicado, galera. Por conta dos detalhes, né? Então, vou bater num papo com o pessoal também falando sobre olhos, galera. Que olhos é um parto, cara, pra quem tá mexendo com pintura, meu. Deixa eu só ver se eu vou conseguir fazer legal a mão dele aqui. Porque a mão dele aqui tem uns pedacinhos meio críticos aqui pra entrar com o pincel, galera. Já que eu tô usando um pincel bem fininho, né? Vamos lá. Vamos ver se vai dar jogo aqui. Cara, que... Que pincel pra fazer isso daqui, gente? Esse pedaço aqui. É, galera. É bem... É bem chatinho pra você conseguir entrar com o pincel aqui dentro, viu, gente? Bom, mas enfim, conseguimos, né? Tá aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue fazer a perna dele, galera. Também outro pedaço. Esse lado direito dele aqui é o ladinho mais complicadinho pra fazer, viu, gente? Mas o azul tá cobrindo bem. Eu achei que por ser claro ele não ia cobrir, pessoal. Até que tá... Até que ele tá cobrindo bem, viu? Realmente fiquei... Tô admirado. Achei mesmo que não ia cobrir, pessoal. Vamos lá. Deixa eu ver se cobriu bem aqui, ó. Tem um pedacinho da mão dele aqui. Acho que encostou no papelão aqui, né? Ó, tem um negocinho de nada aqui na perna dele, aqui atrás, ó. Tá. Vamos fazer outra perna aqui, pessoal? Bacana do Mega Man é que ele é bem rapidinho pra pintar porque ele é uma peça pequena, né, pessoal? Então... A pintura com ele aqui é muito... É muito rápida pra fazer. Não vai ter muito segredo aqui, não. Aí depois acho que eu vou fazer um dry brush nele também, cara, pra ver como é que vai ficar, né? Se ficar muito zoado, eu pinto de novo, galera. Eu vou e pinto por cima. Não tem problema não. Cara, aqui é só pra vocês terem uma ideia. Eu tô molhando a ponta da tinta, galera. Sem nada, nada, nada. Eu acho que vai dar pra arriscar fazer aqui, hein. Vamos lá. Eu acho que já secou, já. Já. O Mega Man, cara. O Mega Man é muito legal, cara. O Mega Man é muito legal, né? Cara, esse pedacinho dele aqui, enjoadinho pra fazer, viu? E ali eu tô imprimindo a espada da Mulher Maravilha também, cara. Eu tive uma... Uma ideia de doido agora aqui. Vamos ver se vai dar certo o que eu quero fazer. Se der certo, depois eu vou compartilhar com vocês aqui. O azul nas pernas até pegou bem, mas no corpo dele aqui não tá pegando, não. Então, provavelmente, vou ter que passar mais uma mãozinha aqui depois. Tem que fazer bem aqui embaixo e pegou. Vamos fazer esse lado aqui. Vamos ver. Vamos ver. E aí, porra. Vamos fazer aqui agora, galera. Essa partinha dele aqui é enjoadinha pra fazer também, né? Deixa eu só focar mais na luz aqui, pessoal. E aí, porra. E aí, porra. Vamos fazer o contorno aqui em volta, pessoal, com essa peça dele aqui na orelha dele é azul escuro, tá? E aí, porra. lado aqui também já está começando a pegar forma já né pessoal então agora já começa a entender um pouco mais da peça já eu não quero marcar a peça isso aqui eu passei um fundo primer nele então por isso que ele está nessa coloração cinza aqui não passei muito não só deu uma jogadinha de leve só nada de nada de carregar muito a peça não e o bom que foi pra vocês é a cor fosca da acrilex ela seca muito rápido não dá tempo de trabalhar bem e aqui E aqui na meiuca aqui galera Que aqui é azul claro também Isso Bom pessoal Agora aqui a gente vai ter que esperar ele Ele Secar Não vai ter que fazer Eu vou só fazer uma coisa aqui também E como ele usa muita cor de robô No jogo, base de robô Eu achei legal fazer um Fazer um tom mesmo de cinza Nessa basinha hexagonal dele aqui Deixa eu só Limpar Você dormindo Catiora? Vou colocar essa base aqui mesmo Tá quase seco o chicote já O chicote dela aqui foi legal Depois eu falo no vídeo dela mesmo Mas isso aqui é filamento Eu enrolei e colei Com o Super Bonder Ainda que eu vou dar mais um pingo Depois de De cola ainda Vou só esperar secar mais um pouco ainda Ó caramba Ó caramba Abre aí Aê Só esse daqui é o Cinza normal mesmo Que eu estou usando Tá Vou Passar aqui na base dele Aqui está direto no ABS Tá galera Aqui eu não vou Não vou Aplicar fundo não O ABS ele pega bem também a tinta né Aqui eu só vou seguir só o O risco do O risco da base Aqui eu não estou caprichando muito Esse pincel inclusive é o pincel de dry brush Tá gente Não era né Ele acabou virando por conta de tanta Tanto dry brush aqui que eu fiz Eu arregacei com o pincel galera Essa base aqui Eu só vou passar esse tom cinza aqui só Só para deixar ela Mais Lembrando da época dos games lá Que a A maioria das fases do Mega Man Aqui é tudo na Na cor cinza né Boa Beleza galera Tá pronto aqui O pincel de dry brush vai ter que ser aposentado Depois dessa base aqui Ele já vai ser aposentado galera O bichinho está cansado já Eu acho que o Mega Man já secou já Vamos dar uma olhadinha Que se ele já secou A gente vai passar mais um tom de azul nele Pera aí gente Deixa eu só colocar esse daqui para cá Para não correr o risco de borrar a peça Tá Um tom de azul nele Tem que ser comendo Vamos dar uma olhadinha Vamos lá Vamos lá Sem calcar o pincel Só pontinha dele de tinta pessoal Eu quero só Cobrir aqui só Mas tá Tranquilo Aí depois a gente vai entrar com o azul escuro Só para acertar os retoques ainda Como eu vou ter que fazer algumas partes No azul escuro Então não adianta eu querer com muita Com muita pressa agora aqui Para querer fazer tudo não A gente Tá cobrando bem aqui gente Só para vocês que eu estou Mais espantado aqui com o azul claro Que está cobrindo muito mais Do que com o azul escuro Do que com outra cor Nossa que diferença gente Bom pessoal Eu acho que agora O que eu tinha para cobrir aqui Já cobriu bem né Tem só um Negocinho aqui de azul Aqui no pescoço Aqui aí Tá aqui ó Então o azul claro Já cobriu legal também nele Tá Opa Depois a gente vai partir Para o acabamento em azul E por final A parte que eu faz apanho Que seria os olhos galera Isso é péssimo meu O olho é um bagulho Que mentira a paz Deixa eu ver aqui Como é que está Isso daqui também Ficou muito legal Esse chicote aqui Deixa eu aproveitar gente Eu sei que não é o vídeo Não é da Mulher Maravilha Mas deixa eu dar mais uma Passadinha aqui De dourado Aqui ó No suposto chicote Dela né Será que não seria assim O vídeo para gravar isso aqui Mas enfim né Aproveitar em seja Aqui já que eu já estou com a mão na massa Porque como esse daqui Vai demorar um pouco Para secar galera A gente já vai Mandar bala já Cara foi uma ideia Que deu assim Do estalo Porque teoricamente Ela segura o laço Na mão dela né Aí eu falei Quer saber Eu vou tentar fazer Um negócio diferente Eu estou fazendo A espada dela Claro que não é A espada dessa peça Mas eu entrei lá No Thingiverse Lá tem um único modelo De espada dela Opa Peraí que já acabou De encodar mais um vídeo Aqui galera Deixa eu colocar o próximo Aí eu achei O único modelo Que tinha no Thingiverse Dela E aí eu falei Vamos ver o que vai dar Aí calculei mais ou menos O tamanho da espada Estou fazendo em 65mm Que dá 6,5cm E aí eu vou Tentar ver aqui Se a impressora Vai dar conta de imprimir Então Se der a conta Ótimo Se não der Aí eu vou ver Se eu faço uma lança Para colocar na mão dela Já que a espada Não vai dar certo Mas a gente só vai saber Se tentar né galera Então A única limite Que existe aqui Sou eu mesmo Então falei Vamos Não vou Não vou me limitar Galera Secando aqui agora Depois a gente volta Tá Então fechou Pessoal Obrigado aí pela Presença de todo mundo Valeu Tchau 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 Tchau